Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. E nesse vídeo vamos falar aí, né, dessa notícia bombástica aí sobre água lunar. A água na lua, né? Quem que acreditou nisso aí? Vindo da NASA é descarte na hora, meu amigo, é pura mentira, a NASA mente o tempo todo. Então agradecer aí ao Gabriel Donato, né, pela participação, mandou aí um link pra nós. Obrigado, Gabriel. Tamo junto, meu querido. Daí diz aqui, ó, NASA confirma a existência de água no lado iluminado da lua. Hum, interessante, hein? A NASA divulgou nesta segunda-feira 26 uma descoberta empolgante sobre a lua. Segundo a Agência Espacial Americana, foi encontrada água na superfície lunar, que é iluminada pelo sol. Não se sabe ainda se a água é potável e se ela poderá ser usada como um recurso natural, como acontece com a água presente na Terra, mas ela pode ser de fácil acesso. Fácil acesso? Ué, pelo que eu sei, nunca ninguém jamais chegou perto, muito menos tocou na lua. Como que água é de fácil acesso, meu amigo? Ué. Em seu site oficial, a Agência afirmou anteriormente que a nova descoberta contribui com os nossos esforços de aprender mais sobre o satélite da Terra e apoia a exploração espacial. Ué, os caras estão há mais de... Desde 59, pesquisando, estudando a lua ou espaço, um monte de astrônomo amador aí... E foram descobrir agora a água na lua. A NASA afirmou que a existência de água na lua pode ajudar os astronautas em suas viagens, uma vez que pode facilitar o consumo e até mesmo oferecer o oxigênio necessário para uma colônia lunar. A água foi encontrada em uma das crateras lunares que pode ser vista aqui da Terra, na parte sub-satélite, as duas primeiras suposições, ó, suposições, né? Nem mais a palavra teoria eles estão usando, é apenas uma suposição, velho. Da NASA, são... É achismo, achismo. São... A de que a água foi criada por conta de impactos causados por meteoritos. Agora, olha isso aqui. Ou pela interação energética de partículas que foram ejetadas do Sol. Meu Deus do céu, cara! Então quer dizer que partículas que saem do Sol criaram água na lua? Cara, eu não sei o que que esses caras... Como que eles têm esses pensamentos absurdos, velho. Eles devem, cara, se trancar naquelas salinhas de café lá da NASA, velho. Fumar aquelas caconhas bravas deles, sabe? Ficar viajando e rindo a nossa cara, né? E babando lá, não, o que que vamos inventar hoje pra esses gados aí? O que que vamos inventar? Eu me incluo nisso aí, cara. Porque eu pago imposto também, né? O que que vamos inventar pra eles? É, vamos inventar que... Pois é, cara, a gente tem que dar desculpa. Porque eles não têm desculpa, né? Na teoria deles, como que a água... Tem água na lua, cara? Até na teoria deles é impossível. Sabia, globalista, que... Na tua teoria não tem explicação pra formação da lua? Não tem. Ninguém sabe como que ela se formou na tua teoria. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós terraplanistas sabemos. Mas vocês não sabem como a lua se formou. Vocês têm apenas uma teoria. De que vem um asteroide, né? Se chocou com a terra quando ela tava em formação. E esse asteroide arrancou um pedação da terra. E esse pedação foi injetado pro espaço. E ele foi se moldando e ficou redondinho. E hoje temos a lua. Tu acredita nisso aí, cara? Pelo amor de Deus, mano. Tá louco. Ah, mas como é que eles tiraram essa foto, né? Ah, com o telescópio espacial Hubble. Óbvio. Claro, tá aqui, ó. É. Né? Aos globites que acompanham o canal. Esse aqui te apresenta aí, ó. O verdadeiro telescópio espacial Hubble, ó. Telescópio infrared aí, ó. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é preso num Boeing 747. E fica voando em altas altitudes. Acima aí de 18 quilômetros, né? Por que que eles têm que colocar nessa altura? Né? Pra... Ahn... A densidade atmosférica que ela cria um efeito óptico, né? Ahn... Não atrapalhar aí, né? Ahn... As imagens, tá? E outra coisa aqui nessa imagem. Dá uma olhada. Vocês não falam aí que... Não, eu vejo a curvatura quando eu ando de avião. Isso é mentira de vocês, cara. Mentira de vocês. Eu já andei de avião. E nunca vi curvatura porcaria nenhuma, tá? E, ó... Tá vendo lá embaixo, ó? Aquelas coisas brancas? Aquilo ali são as nuvens. As nuvens mais altas aí estão em média 8 quilômetros, tá? Esse avião tá a mais de 18. Voo comercial voa em média 11, 12 quilômetros. Como que lá de baixo tu consegue ver a curvatura se daqui da cima aí, ó? Se daqui de cima não tem curvatura, cara. Tá vendo aqui? E a própria NASA mostrando pra vocês aí, ó... Que não tem curvatura. Né? Tá aí, ó. Esse aí é o... Telescópio Espacial Hubble. Olha aqui uma coisa aqui, ó. Eu não sou engenheiro mecânico, mas eu conheço o engano quando vejo um. Aonde está os mecanismos hidráulicos, tá? Pra mover essas enormes abas aí, ó. Do que vocês acreditam ser o Telescópio Espacial Hubble. Aonde tá? Nunca passou perto de uma colheitadeira, de um trator. Né? Você sabe que pra erguer aqueles implementos ali, precisa de braços hidráulicos, cara. Né? Né? Insumos aí que pesam centenas de quilos, cara. Tudo com componentes hidráulicos, cara. Né? Onde é que tá os braços hidráulicos aqui? Né? Teria que ter um daqui até aqui, ó. Puxando isso aqui pra fechar, ó. Puxa vida, cara. Vamos acordar, velho. Né? E aquele sol entrando ali dentro. Só o sol entrando ali, ó. Eu já teria queimado todos os componentes eletrônicos e ópticos aí, ó. Do Telescópio Espacial. Isso aqui não passa de uma montagem ridícula, cara. Tu acha que essa lixeira tá lá em cima... Acima de você, lá em cima, lá. Acima da sua cabeça. Cadê a gravidade do globinho que não tá puxando isso aí? Gravidade seletiva. Complicado, hein? Complicado, né? Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens aqui, ó. Só pra você pensar um pouco. Amigo globito, olha pra essa imagem aqui. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Olha aqui. Tu acha mesmo que tem água aí? Tu acha mesmo que vai ter água aí? Acha mesmo? Seja honesto com você mesmo. Tá? Já notou uma coisa na tua teoria, globito? Que nunca encontraram... E nunca vão encontrar vida em outro lugar? Sabe por quê? Porque pra ter vida tem que ter água. E esferas giratórias não comportam água. Não seguram água. Beleza? Pega aí uma esfera e tenta girar ela. Pra ver se tu vai manter água nela. Não, ela vai ser expelida, cara. Vai ser expelida. É uma força. Força centrífuga. Entendeu? É isso, velho. É isso. Beleza? Então, acorda. Acorda, cara. A NASA te engana. Tá? Se tu gosta de esferas, ó. Tem um monte aí, ó. Tem um monte. É só escolher a tua aí, ó. Só escolher a tua. Olha aí, ó. Olha quantas imagens aí, ó. De bolitas espaciais. Ai, ai. Então, só pra... Acordar, ver se acorda alguém aí do mundo Star Trek, né, galera? Né? Então, nossa. É complicado, galera. É a sair de água na lua. Puxa vida, cara. Que doideira, né? Então, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Uma ótima semana. Muito obrigado pela presença. E é sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti